Olá pessoal, estamos aqui em Itaperuá, vendo aqui as tarrafas e as redes, o que eu quero comprar aqui, é, tarrafa de 350 reais, né moço, a tarrafa de 350 reais, né, a tarrafa de 350 reais, é 300, 300 reais da tarrafa, tarrafa de 300 reais, e a rede de 50 metros é quanto? 60 reais, 60 reais, tem mais de 14, mais de 17, mais de 18, tem 14, 17, 18, a rede de 50 metros, 60 reais, né, 60 reais, eu queria comprar aí no sertão só, tem a tarrafa, a rede, tem mais de 14, 18, né, só encomendar aqui, mandar aqui o ar para o meu amigo, se comprar duas dá um desconto, se comprar duas tarrafas dá um desconto, dá um desconto, desconto, fica em 500 reais, a 250, duas tarrafas, fica em 500 reais, desconto de uma aqui, 18 palmas, 18, 18 palmas, 18 palmas, quem quiser comprar aí no sertão, tá aqui, tem a piabeira aqui também, ó, né, piabeira a 150, piabeira a 150, é de 12 metros, é de 14 palmas, tem 14 palmas, vamos ver melhor, 14 palmas, né, piabeira, aí pessoal, pegar uma direitinha aqui, dá para o seu lado do sertão, beleza, e aí pessoal, a tarrafa aí, rede de pesca, tudo aqui em Itaperuana, Amém.